Uma das questões que tem preocupado bastante o mundo do Golfo tem sido a fiscalidade. Temos um novo governo, gostaria que o novo governo desse esse passo fantástico que seria baixar o IVA do Golfo? É assim, o Golfo é muito caro, desde as máquinas aos adubos, à manutenção, tudo isso, é um esforço enorme que nós fazemos. Os impostos são muito altos, porque se os impostos são altos, as pessoas têm que pagar o Golfo, e é muito alto. E nós estamos nos limites, nós subimos o IVA e nós não aumentamos os preços, mas estamos a pagar por isso. Pode ser que o governo olhe para nós, não só para nós, que as pessoas vêm para aqui, vêm de fora, vêm a comprar o Golfo. Se é muito alto, eles vão para os outros países, então seria uma boa medida se voltasse o Golfo aos 6%, cada que tínhamos. Mas já houve aqui alguma iniciativa da Associação de Campos de Golfo do Algarve? Sim, nós temos estado a lutar sobre isso, continuamos ainda, quer através do CNIC, quer da Associação de Golfo do Algarve. Nós estamos sempre a falar nisso e para que as entidades vejam o que estão a fazer, porque se levantam muito, é muito caro, nós não conseguimos ter caro as pessoas a jogar Golfo.